Seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio, o Paracatu Rural. Nesta edição vamos trazer para você as cotações agropecuárias com fechamento em 26 de maio. O Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e podcast. Pesquise no seu aplicativo favorito e acompanhe o nosso trabalho. Ou então, se preferir, pode cadastrar seu e-mail em nosso site paracaturural.com e também conferir a variação do dólar em tempo real. Volto já já com as cotações. Cotações Seja bem-vindo ao Paracatu Rural. Vamos então conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 26 de maio de 2021. Dólar R$ 5,31,08. Redução no dia de 0,38%. Soja 60 kg no Porto Paranaguá R$ 173,75. Redução de 0,3% no dia e o acumulado do mês é negativo em 3,32%. Arroba do algodão em São Paulo R$ 170,29. Redução no dia de 0,73% e no mês é negativo em 0,4%. Milho 60 kg em São Paulo R$ 96,83. Redução no dia R$ 1,85. E o negativo do mês é 2,94%. Feijão. Negócios reportados do Carioca nota 8, 8,5% no Goiás. Saca de 60 kg. De 250 a 265 kg. Já no Paraná, Carioca 8, 8,5%. De 255 a 265 reais. E o preto também no Paraná. T3, T2. Saca de 60 kg. De 255 a 265 reais. Arroz em Casca. Rio Grande do Sul 50 kg. R$ 80,06. Redução no dia foi de 1,63%. E no mês é negativo em 7,59%. Já o café arábica. Tipo 6. Saca de 60 kg em São Paulo R$ 850,84. No dia, acréscimo de 3,12%. E a valorização no mês já chega a 8,72%. Tonelada do trigo no Paraná R$ 1.638,13. Redução no dia foi de 0,69%. No mês, o acumulado é negativo em 0,7%. Arroba do boi gordo em São Paulo R$ 312,75. A alta no dia foi de 1,21%. No mês, ainda é negativo em 0,06%. Arroba da vaca gorda em Urucuia, Minas Gerais. R$ 282,50. Nelore, 8 a 12 meses no Mato Grosso do Sul. R$ 3.100,89. Alta no dia de 3,13%. Mas no mês ainda é negativo. R$ 2,23%. Frango congelado quilo em São Paulo. R$ 6,85. Redução no dia de 0,15%. No mês, é positivo em 4,1%. Suíno vivo quilo em Minas. R$ 5,49. O mês acumula desvalorização de 31,29%. Ouvino adulto vivo no Rio Grande do Sul, quilo de R$ 7,85 a R$ 9,50. Ovos granja, vermelho extra, 30 dúzias. Núcia Asa Belo Horizonte, R$ 135,00. E o valor de referência do leite padrão, entregue em maio, a ser pago em junho, de acordo com o Conselente Minas, R$ 1,62,23. A alta de um mês para o outro, de maio para junho, foi de R$ 1,16. E o leite padrão refere-se a um leite que tem 3,30% de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil UC por ML de células somáticas, CCS, e ainda 100 mil UC por ML de contagem bacteriana, a famosa CBT. E também até 160 litros de leite, de volume médio, de leite entregue por dia. Este aí é o valor de leite padrão. E queremos aqui, antes de encerrar o nosso programa, agradecer os nossos parceiros, Cicobi Crédito Gerais e também Hidrocontrol. E os nossos colaboradores semanais de conteúdo, o Flamir Brandalize, o Joãozinho Grafista, também o Moacir Naves. Muito obrigado a vocês aí. Obrigado também à equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, nosso editor, nossa redatora e também quem cuida das redes sociais, a Lohane Marques. Um grande abraço para a minha querida esposa, Paula Gonçalves. Te amo, Paula. Um abraço também para os nossos ouvintes e seguidores, os ouvintes da Rádio Boa Vista FM, que sintonizam pelo rádio e também pela internet. Nossos seguidores de podcast. Nós temos aí mais de 11 aplicativos de podcast diferentes para você acompanhar o nosso trabalho. Instagram, vamos lá. Jason Ponciano, um abraço para você. Silvério Lourenço, também seguidor aí do Arroba Paracatu Rural no Instagram. Lenildo Oliveira Barbosa, Leonardo Vinícius. Lá no Facebook também tem quem curte a nossa página, Arroba Paracatu Rural. É o Alessandro Ruiz, Felipe Nonato também e o Lourival Gonzalez. Muito obrigado aí por estar acompanhando o nosso trabalho aí no Facebook, no YouTube. Nós temos mais de 65 mil inscritos. Você pode aí acompanhar todo o nosso trabalho no YouTube. Um abraço aí para o nosso inscrito Ângelo Ribeiro. Josué Pereira, lá em Salvador, Bahia. Ô, Josué! Um abraço para você e para todos em Salvador. Gisele de Rio do Campo, em Santa Catarina. Abraço para todos os catarinenses. Muito obrigado, gente. Ó, o Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e podcast. Vai lá no seu aplicativo favorito ou em todos esses aplicativos aí. Pesquisa assim, ó, Paracatu Rural. E aí você acompanha o nosso trabalho, beleza? Pode compartilhar no story do seu Instagram, no seu Facebook, em grupos de WhatsApp, qualquer notícia que você encontrar em qualquer uma dessas plataformas. O Paracatu Rural também tem o site, é o paracaturural.com. Lá você vai acompanhar todas as notícias, variação do dólar em tempo real e, se quiser, pode cadastrar seu e-mail para receber as notificações. E o Paracatu Rural também é apresentado ao vivo, de segunda a sábado, 7h45 da manhã, pelo rádio. É na rádio Boa Vista FM, em Paracatu, Minas Gerais. Se estiver próximo ao Paracatu, sintoniza no rádio na frequência 96,5 MHz. Se não, você pode acompanhar por aplicativos de rádio, como, por exemplo, o Rádios Net. E o Paracatu Rural também está na TV Milagro, frequência 3.665 MHz na sua antena parabólica. Muito obrigado pela atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, obrigado! Acordo de manhã para prosear No mundo do campo, as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Para a Límpseva, sua participação A Límpseva, sua participação Com o seu programa, como, pode acompanhar Já a políticas Com o seu programa, naquiciência Com o seu programa, por exemplo, eu não pode abandonar